Aí ó, gado Nelore ó, o pessoal diz que Nelore é bravo, ó, essa aqui ó, balança a cabeça mas é mansinha, ó, essa aqui não faz nada, bem mansa, essa aqui quando chega perto nem corre, só balança a cabeça, mas não, agora já essa outra aqui, aí eu já não sei, essa outra aqui já é brava, não é vacuna.